Enfim, o que eu quero é transmitir sentimento, é transmitir a música boa. Eu sou Adinho Chagas, eu estou há mais de duas décadas no mercado. Sou um verdadeiro amante da música eletrônica. E sempre acompanhando o movimento da música, como ela vai, como ela se comporta à noite. Atuo muito, durante muito tempo aqui na noite de Belém. E vivo a música, respiro a música, principalmente a boa música, a House Music, que é a minha raiz. E eu carrego essa identidade, esse amor pela House Music e suas vertentes. E é isso aí. A gente está aqui no meu ambiente de trabalho, é um local que eu fico direto aqui. Eu praticamente vivo aqui, moro aqui, porque aqui exala a música, eu respiro música aqui. E há 24 horas aqui, escutando música, eu tenho aqui várias referências aqui atrás musicais. Eu escuto muita música. E durante todo esse tempo que eu venho desenvolvendo esse trabalho, eu consegui captar muitas sonoridades, arquivar na minha memória muita coisa que eu consigo trazer para o presente. Eu pego arranjos daqui, eu escuto, às vezes eu paro, pego o disco aqui, um vinil, boto aqui para tirar alguma sonoridade. Do passado e trazer para o presente, porque a música, eu acredito que a música é uma coisa cíclica. Ela está sempre girando. Ela se reinventa, mas ela está sempre num ciclo. Vai e volta, as coisas acontecem. Vai e volta, as coisas acontecem. E daí eu fico aqui imaginando, criando, produzindo. Essa é uma questão que eu comecei a produzir de algum tempo para cá, já tem alguns anos aí. E isso tem me completado muito, cara. Porque eu como artista, eu preciso me expressar. E essa é uma maneira de se expressar musicalmente. É até uma maneira de fazer com que o meu som, a minha música, cada vez se propague mais. Vá mais além, as pessoas escutem mais. Enfim, o que eu quero é transmitir sentimento, é transmitir a música boa. Eu quero mexer com a cabeça das pessoas. Eu quero ver as pessoas felizes, alegres, delirando em uma balada. É aquela guitarrinha que gruda na mente da pessoa. Vai botar uns FX, uns efeitos, uma caída. Esse vocal. Não tem, não, não. Não tem, não. Não tem残 de nada. But a broken pieces. Pull me out. Out, out, out. In this santo. All alone. Share the same deal. Fallen. All those times. Will never get. Bite the sweat. From my ground. Feel the weight. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho